Realizada em novembro de 2010, a corte teve importante decisão nas questões envolvendo a guerrilha do Araguaia. Idealizada pela OEA, Organização dos Estados Americanos, a corte veio a condenar o Brasil por não ter resolvido a questão dos desaparecidos políticos. Está uma ferida da época da ditadura que se encontra aberta até hoje e por isso o aumento da motivação dos nossos alunos de conhecerem como foi julgado o caso, o momento histórico que aconteceram esses desaparecimentos e como hoje isso está repercutindo dentro do nosso país. Lucas é acadêmico do sexto semestre. Para ele foi uma experiência muito importante participar da simulação de um fato verídico, podendo sentir como as decisões foram tomadas e assim se preparar para o mercado de trabalho em qualquer área que for atuar. A gente consegue desenvolver algumas atividades e já se preparar para futuramente talvez vir a desenvolver isso também, talvez representando o Brasil ou talvez também trabalhando numa corte internacional de justiça ou alguma outra organização, alguma outra coisa que envolva essa questão. O objetivo da semana acadêmica é possibilitar aos alunos experiências em várias áreas da profissão. As atividades continuam nesta quinta e sexta-feira e os eventos são abertos ao público. Na quinta-feira uma discussão também muito rica sobre o mundo árabe, o que está acontecendo hoje no cenário atual. A gente vai receber o professor Paulo Ferreira, que é mestre em relações internacionais, e também o embaixador Fauzi Almasini, palestino, e também vem contar um pouco dessa história, vem tratar conosco desse tema tão relevante. Já na sexta-feira nós receberemos uma figura muito marcante, que é a Derlei Catarina, que atuou fortemente na luta contra a ditadura e vem aí conversar conosco. Ela que faz parte da Comissão Estadual da Verdade e também da Comissão Nacional da Verdade.